e aí brazuca tudo bom então hoje eu vim e trouxe a família para a cidade de iol fica a 50 km de corque estou nesse hotel aqui que está atrás de mim beleza primeiro desculpa se está ventando muito hoje desculpa pelo barulho pelo ruído mas eu não tenho grana para comprar câmera beleza galera eu vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês espero que todo mundo goste e aquela curtida faça aquele comentário valendo compartilhe o vídeo se inscreve no canal e vamos lá então eu vim mais é para fazer uma parada mais família mesmo porque os meninos já estão de férias e eu não consegui trazer é o segundo ano deles e no primeiro ano eu realmente não consegui trazer eles levar eles para conhecer a rinanda aí hoje eu estou conseguindo estou mais estável aqui então a gente está conseguindo estão super feliz aqui atrás mas ó mas vamos filmar aqui ó o mazão aí então é bonito né gente galera desculpa é que eu falei que como eu disse assim o ruído é muita coisa do vento eu ainda eu ainda sou muito amarelo espero agradar vocês e ontem praia então eu falei do hotel a gente pagou 200 euros para passar o final de semana duas noites um dia mas tem é porque é verão então tá caro mas tem um guest house que é casa de família basicamente falando uma pequena pousada vocês pagam mais ou menos faixa de 130 ou 100 euros no final de semana isso não em alta temporada alta temporada é caro agora é verão a cidade tá cheia não tá fechado e aí galera a gente vai andar pelo centro vai lá no centro agora da cidade a cidade a cidade era pequena não é grande é muito voltada para o turismo porque tem praia interessante que essa praia aqui também é tudo de pedra não vi praia de areia tá ligado mas tem muito hotel muito guest house muito muita acomodação pequena só que eu achei que a gente ia ficar no centro mas a gente ficou um pouco afastado tipo uns 10 minutos de caminhada do hotel para o centro e eu vim de carro mas eu tô andando a pé porque eu vou levar meus filhos para comer um peixe aqui eu tô andando porque eu vou tomar uma cerveja que aí é complicado porque aqui assim eu já falei em outro vídeo você é meio tipo escurinho você é diferente na realidade né você é escuro que nem eu tenho a garra sempre para pergunta de onde está vindo pra onde vai da onde é o país você faz uma perguntinha uns 3 4 minutos perde com a gente e procura saber como é que está a situação do carro do enxúris e a carteira de motorista e beber é complicado porque agora os guarda daqui estão andando com uma máquina que eles fazem o teste na hora para ver se tu bebeu ou não beleza? e vamos seguir olha que bacana galera ali ó é um prédio no meio da 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 main street ó aí os carros passam por dentro do prédio legal a parada né? olha a torre lá essa aqui fala a main street é o centro da cidade tem um parque aqui ó tem um parque aqui ó final de semana final de semana o summer aqui é o Mob Dick Festival e olha o June Bank Holiday ou seja esse weekend esse final de semana é o Mob Dick Festival então fica uma boa dica aí pra galera aqui que quer vir pra Irlanda quer conhecer um pouco fica a cidade de Iol não fica tão longe de cor que a passagem de ônibus deve ser uns 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 10 euros 10, 12 euros máximo 10, 12 euros máximo não é caro o guest house você pode fazer todo o trajeto em um dia eu vou passar um final de semana todo eu se fosse só eu prefiro ter mais tempo pra conhecer tudo estudar um pouco sobre a cidade vamos pro pia tem bastante tech away então comida é baratinho food é barato gente eu tô numa uma igreja uma igreja bem bem antiga sabe o que é legal aqui esse aqui é o cemitério da igreja aqui são os padres noviça é toda a galera da igreja e sim é legal gente mais ainda da igreja quem gosta o legal é que é tudo tudo bem detalhado tudo esculpido na pedra mesmo muito, muito bonito a igreja não é grande ela é pequena quem vê aí eu conheci a Catedral de Mérsia eu tava falando aqui tem uma a guia, né a guia turística ela me falou que dois anos atrás foi encontrado aqui no floor o piso eles foram fazer uma reforma na igreja encontraram um sistema de escoamento de água de mais de mil anos e os engenheiros acharam aquilo brilhante então resolveram não não retirar para colocar o novo e só resolveram tentar modificar um pouco mais a igreja não é tão grande assim mas é bem bem bonito aparentemente não tem ninguém não não sei por que razão mas para quem gosta eu vou deixar as fotos no Facebook também ok mas assim muito bonito aqui eu acho que é para relação mais íntima do pessoal que morre né está escrito por favor orações para o mundo paz felicidade olha para o mundo paz felicidade do que que morre que morre é e Para quem gosta de igreja, esse aqui é um túmulo, galera. Tem demais. Tem demais. Então, esse não é um cemitério privado, é tipo só dos padres, como eu falei. Olha que bonito lá no horizonte, um marzão. Tudo é bonito porque... E tudo entra em sintonia, né? Está escutando os passarinhos? Não sei se vocês estão escutando, se isso vai dar para escutar. Bom, é cansativo. Tanto de lápis. Tanto de lápis. Tanto de lápis. Tanto de lápis. Sinistro corvo. Sei lá. O corvo gritando ali. Escutou o corvo gritando? Olha que bonito. E aí, olha o mar. Vem para cá, que você vê melhor. Espera aí, mamãe. A ponta ali, olha, para você ver melhor. Vamos subir, filho. Nossa, não vamos esperar o mamão, não? Vamos embora. Deixa ela vindo. Oi, não tem nada. Oi, não tem nada. E eu achei que tinha alguma coisa, não tem nada. Só tem uma muralha e você desce. Eu não tenho ideia de onde eu estou. Essa é a realidade. Tudo indica que é a entrada da igreja ali, da catedral. Mas, não é. Tem um sancionamento aqui na frente. Gente, questão de aluguel aqui não deve ser caro. A gente viu ali uma advertise ali, um... E casa de quatro quartos, setecentos euros. A diferença é que eu pago esse mesmo valor numa casa, mas é três quartos. Sabe o que é o bem legal da Irlanda? É que tu não consegue distinguir quem é pobre, quem é rico. Porque mesmo apesar de eu não ter nenhum benefício social, pelo fato de eu não ter crédito suficiente no governo, você não consegue distinguir quem é pobre e quem é rico. Porque a pessoa mora bem, vive bem, ela não sobrevive, ela vive a vida dela. Então, eu estou na cidade de Iol, mas se você for analisar... Gente... Isso aqui não é casa de rico, não. Aqui, ó. Não é, não. A casa dessa aqui é aluguel. Se for alugar, é setecentos euros. Entendeu? Vamos voltar aqui de novo para a parada. Vamos voltar por aqui, para esse lado aqui. Você não consegue distinguir. É tudo padrão para todo mundo. Sabe? Você consegue comprar roupa, você consegue comer bem, você consegue ir no restaurante, você consegue fazer uma reserva para um hotel, para a tua família passar um final de semana. Dar mais dignidade para os teus filhos. Então, tudo isso depende muito de quem vai querer, onde vai chegar a tua meta. O que você está fazendo para mudar a tua vida. Porque, galera, o Brasil é um país que eu amo. Mas eu não encontrei tanta dignidade de morar lá. Infelizmente, não. Beleza? Vou fazer uma... Nossa! Vou fazer uma... Gente, que bonito que é tudo isso. Que bonito é a cidade de Yol. Tchau. Tchau. E aí 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 E aí